Ok, agora a gente vai falar um pouco também sobre uma forma de morrer, uma forma de morte que, nossa, eu acho que é uma das mais dolorosas que tem, que é o suicídio. E aí eu vou quebrar esse tema em vários pedacinhos. Nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco por que alguém cometeria suicídio. Bem, a gente tem uma ideia, uma construção social que a vida é muito preciosa, a gente quer viver para sempre, tanto que algumas religiões trazem essa ideia da vida eterna, não com a carne, mas com a nossa alma. A medicina tenta a todo momento trabalhar para que a gente viva mais tempo, cure mais doenças. Então a gente supervaloriza e até de uma certa forma a gente está sempre supervalorizando o quão bom é viver. E aí quando alguém comete suicídio, muita gente julga essa pessoa porque não está dando valor para essa vida, para esse bem precioso. Olha aí, tanta gente que está doente, com câncer, com alguma coisa assim terminal. E essa pessoa queria tanto estar vivendo e vai lá alguém e desperdiça a vida dela cometendo suicídio. Mas essa é uma construção de raciocínio que ela é muito errada, porque o suicídio não é uma decisão em relação à vida. O suicídio, ele é uma atitude em relação a uma dor, a um grande sofrimento. E aí se a gente parar para pensar quais são os motivos, o que faz doer o suficiente a pessoa, que ela acabe desperdiçando isso que as pessoas falam que é tão valioso, o que será que aconteceu? E bem, a gente tem orientações de vários pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, sobre o tema suicidólogos também, pessoas que estudam suicídio, que a gente não deve achar um ponto principal, uma super causa. Porque o suicídio, assim como morrer, ele também é uma construção. A pessoa vai lidando com a vida a ponto que uma dor é tão grande que ela decide acabar com essa dor. Essa dor, ela é insuportável já neste momento. E aí a gente pode mais ou menos assim exemplificar que uma sucessão de frustrações, ou seja, o ato de tentar e viver, ele só vai dando errado a ponto que a pessoa não enxerga outra saída. A gente, por causa desses atos de frustrações, por causa desses traumas, a gente tem um efeito que ele é hormonal, fisiológico. E aí alguns hormônios que permitem a gente ver uma saída, esses hormônios que permitem a gente encontrar felicidade em alguma coisa, eles vão desaparecendo. É por isso que a pessoa vai se sentindo tão vazia. É por isso que ela não encontra uma saída. E aí, às vezes você está se perguntando, Poxa, mas eu já passei por situações horrorosas, super dolorosas, e eu não pensei em me matar. Que bom! Então você lidou de uma forma maravilhosa com isso, parabéns. Porém, algumas pessoas não têm recurso, aprendizado para lidar com isso, ou simplesmente elas não têm essa química que eu falei. Por algum tipo de deficiência, por uma predisposição, ou por ela já ter tido contato com o suicídio alguma vez, ou porque simplesmente este problema dói mais nela do que dói para você. Pensar a causa do suicídio é um gigantesco exercício de empatia, da gente tentar pensar, né, que não o porquê que isso aconteceu, mas entender que essa pessoa estava num extremo sofrimento, que a gente que não pensa em suicídio, que a gente não compreende. Então mais do que se colocar no lugar da pessoa e descobrir o que fez doer, é aceitar que às vezes a dor vai doer em outras pessoas de uma forma diferente que dói na gente. É muito errado a gente procurar, né, causas de suicídio, é muito errado a gente pensar o porquê que fulano fez aquilo, né, é claro que às vezes a gente tem alguns indícios, mas o importante é a gente pensar uma pós-venção, né, então, beleza, a pessoa tentou suicídio e sobreviveu, como é que a gente vai acolhê-la? Como é que a gente vai estruturar um tratamento? Como é que a gente vai dar suporte? Outro passo é se essa pessoa, infelizmente, ela veio, né, concretizar o suicídio. Como é que a gente vai cuidar dos sobreviventes, né, dessas pessoas que estão em volta dela, porque parte delas morreram, mas elas continuam vivas aqui, né, porque esse ente querido acabou indo embora. Então, essa é a ideia, né, é pensar o suicídio, ou a tentativa de suicídio, e pensar nessa pós-venção, nessa promover saúde mental para essas pessoas. Não nos leva a nada, a ficar buscando, né, fazendo toda essa investigação, porque ela vai trazer culpa, ela vai trazer um sentimento ruim. E assim, no próximo vídeo eu vou trabalhar com você alguns indícios que a gente já conhece. Então, a gente não precisa ir lá rastrear a vida da pessoa para evitar que alguma coisa assim aconteça no futuro. A gente já tem informação suficiente. E aí E aí E aí E aí E aí